Surpresa! Hoje nós vamos falar da excelente produção da Blumhouse, O Homem Invisível, que apesar de ser baseada no romance homônimo do A.G. Wells, o clássico do terror, e também no filme de 1933, que também se chama O Homem Invisível, é focado na protagonista, a Cecília, que foge de um relacionamento abusivo do seu ex-marido, que fica atormentando ela depois que ele morre. Morre. A Elizabeth Moss vive a Cecília, que diferente do que dizem por aí, eu não elogio só porque eu sou fã, ela tá incrível nesse filme. O próprio diretor do filme, o Leo Anel, falou que esse filme é um one woman show, é um show de uma mulher só, atuando basicamente sozinha. Ela tem muitas cenas em que ela contracena com o nada. Ela contracena com o Homem Invisível, mas como ele é invisível, a gente não vê, e nem ela vê. E a atuação dela é o que faz esse filme ser extremamente assustador. A gente compra a todo momento o terror que ela tá passando. Pra gente que tá sabendo tudo o que tá acontecendo, diferentemente dos outros personagens, dá muita aflição de perceber o que tá acontecendo, saber o que tá acontecendo, e ninguém em volta acredita nela. E parece que isso cria uma ligação ou uma cumplicidade da gente com essa personagem. A gente se liga muito rápido a ela. E aí é incrível acompanhar como que ela vai perdendo a confiança nela mesma, e também a confiança nos outros. Porque, afinal de contas, só ela tá vendo o que tá se passando. Ninguém mais dá razão pra ela. Eu fui para sua casa hoje. Ele não está morto. Eu tenho um pão de anjos na caixa que eu não concordar com você. É muito legal que o filme trabalha com um clichê muito caro à indústria do cinema, e à história do cinema, que é tratar mulheres como loucas. Mais precisamente desde que se tornou uma indústria, e uma indústria dominada por homens. Então, esse papel da mulher louca, que tá perdendo razão, que tá imaginando coisas, que tá vendo coisas que não existem, que ajudou a formar, infelizmente, esse ideal de mulheres doidas. De que as mulheres não têm credibilidade, porque elas são histéricas, porque elas estão imaginando coisas, porque elas estão confabulando histórias na própria cabeça, como no caso da Cecília, interpretada pela Elisabeth Moss em O Homem Invisível, em que as pessoas ficam, pô, é claro que esse cara não tá aí, não tem ninguém aqui, você tá imaginando. Tem que sair desse trauma, supera. E assim elas vão tratando ela como se ela estivesse perdendo a razão. O filme brinca com isso, porque, de fato, tá acontecendo. A gente sabe que tá acontecendo. Menos os outros personagens. E aí trata um pouco dessa ideia de descredibilizar as mulheres o tempo inteiro, enquanto elas estão sofrendo violências dos mais variados tipos. Ninguém acredita, ninguém bota fé, até a hora que uma tragédia muito grande acontece. Aí todo mundo fala, nossa, bem que ela falou. O que eu acho muito legal dessa versão do Homem Invisível é que ele mexe com o medo que é muito real, que é muito palpável pra gente, que é a violência doméstica. Ele usa esse personagem ficcional pra personificar a violência doméstica, o abuso, e o medo que é muito real às mulheres. É como se fosse uma metáfora pro que perturba muitas mulheres hoje em dia e ao longo da história. Olhando por esse lado, o Homem Invisível tá seguindo uma nova linha. Não uma nova linha, exatamente, mas uma linha de filmes de terror que apontam pra várias mazelas sociais. Us, por exemplo, com a questão do racismo. Get Out, com a questão racial também. Mitsumar, que trata sobre religiões e cristianismo, paganismo, etc. E a gente tem agora o Homem Invisível com a questão da violência doméstica. Eu fiquei pensando o tempo inteiro quando tem aquelas decisões de ordem de restrição em que o homem deve ficar a tantos metros da mulher e que não tem ninguém, absolutamente ninguém, pra garantir que ele vai ficar a 300 metros da mulher e não vai se relacionar com ela. O Homem Invisível, ele tá ali o tempo inteiro, né? E boa parte desse medo do filme é construído justamente porque a gente não sabe se ele tá ou se ele não tá, porque ele é invisível. Ele pode, de fato, não estar atormentando ela naquele momento. Mas a presença dele, a ideia dele, que é corporificada nesse Homem Invisível, né? Tá ali o tempo inteiro. E aí a gente fica aterrorizado. E o link com a realidade é isso. Tipo, às vezes a mulher já se separou, o cara pode morar em outro planeta, mas aquela presença, aquela ideia dele de que ele pode voltar a qualquer momento pra cometer atos violentos vai estar sempre presente na vida da mulher. Antes mesmo dele se tornar um Homem Invisível, antes mesmo dela receber a notícia que ele morreu, ela já tá muito aterrorizada, ela já tá com muito medo. Um outro aspecto que funciona muito bem pra causar medo na gente é o fato de que a invisibilidade não vem de uma poção mágica, de um composto químico como é no livro e como é no filme de 33. É uma questão tecnológica e aí a gente pensa puta merda, pode estar chegando lá mesmo. Ele cria, na verdade, uma roupa cheia de sistemas óticos que meio que refletem, né? Ela cria uma invisibilidade fakeada, assim, né? Me lembrou muito o Homem-Aranha com o Mistério, esse último filme do Homem-Aranha, que o Mistério cria aquela ilusão com os drones e tudo mais e aí é muito massa por ele ser um gênio da ótica, né? Então tá tudo amarradinho, assim. E essa parte é interessante também porque a primeira coisa que ele faz ao descobrir essa tecnologia é aterrorizar e atormentar a companheira dele, a parceira dele. Ao invés de vender, ao invés de querer... Sei lá, ele também já tem tudo. A única coisa que ele não tinha era essa mulher, a posse dela mais, né? Porque ela consegue fugir. É, mas aí também você pensa, o traje tava ali, que ela fica intrigada quando ela vê quando ela tá tentando fugir. E aí, quando ela olha pra aquele traje no começo do filme, depois de tudo acontecer, eu fiquei pensando quantas vezes ela não deve ter sido atormentada sem saber o que que era. Ela só saca depois quando ela veste o traje, quando ela vê o traje e tudo mais. Quando ela veste, não. Quando ela descobre que o traje deixa ele invisível. Então, quantas vezes ela não foi atormentada porque ele já tinha descoberto aquilo, né? Imagina o que esse cara não fazia, né? Fazendo uma comparação com o filme de 1933, o Homem Invisível daquele filme, ele fica louco, transtornado por causa da substância que o faz ficar invisível. Que era um medicamento, né? Uma droga. Uma droga. E é muito interessante a escolha de não colocar o Adrian nesse filme, é a Adrian mesmo, né? Como uma pessoa que não está sendo transtornada por causa do traje ou por causa de um medicamento. Ele é apenas um homem que acha que tem direito sobre aquela mulher. Nada de muito diferente de homens da vida real, homens que têm esse tipo de comportamento em relação às mulheres. Ele tem encontrado um jeito de ser invisível. O Lee Wannell, que também é o roteirista do filme, consegue representar várias faces da violência, vários tipos de violência num mesmo filme de forma orgânica, sem ser forçado. Ele introduz a narrativa a diversos tipos de violência. Às vezes, a gente vai só pelo óbvio que é a violência física que deixa marcas, que é mais claro, que é mais fácil de compreender e a gente esquece que existem diversos outros tipos de comportamentos violentos de homens em relação a mulheres. O filme representa a violência patrimonial, por exemplo, que é quando um homem controla financeiramente uma mulher. Nesse caso, o Adrian deixa a herança para a Cecília, mas ele controla como essa herança vai ser entregue a ela, quais são as condições e ele a faz perder, inclusive. Uma parte muito sensível é quando fala da violência psicológica que a Cecília sofria antes dela fugir de casa. Quando a irmã chega para contar que ele morreu, ela vai relatando, como ele controlava os pensamentos dela, controlava o que ela vestia, com o que ela se relacionava, controlava tudo. Isso é violência psicológica. Com o decorrer do filme fica mais claro, fica mais explícito essa manipulação que ele faz para que ela vá sendo taxada como louca. Isso também é algo comum em relacionamentos abusivos. Tem outra coisa que o filme representa também que é a violência sexual. Quando o homem não permite que a sua parceira tome pilulante concepcional, por exemplo, isso é violência sexual também e no filme ela acaba ficando grávida por causa disso. Tem até a representação daquela fase da lua de mel, que é quando depois de atos violentos ou atos de violência psicológica e tudo mais, tem aquele arrependimento e aí a promessa de que não vai ser mais assim e aí a gente culmina inclusive no filme com o jantar, naquele gran finale que é sensacional, em que eles estão supostamente se dando bem de novo. Pensando em voltar, não vai ser mais assim. Eu achei uma citação do relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que fala sobre a casa, sobre o espaço comum onde acontece a violência doméstica. E essa citação fala que a casa é a fortaleza do agressor, onde não tem testemunha, onde não tem possibilidade de fuga, como a mulher ser socorrida. E aí, se a gente pensa nessa perspectiva cultural da nossa sociedade que diz que não se mete em assuntos dentro da casa de um casal, é aí que a história se complica. Aquela casa onde começa e termina o filme é a fortaleza desse homem, é onde ele se esconde, é onde os abusos são cometidos, é de onde a mulher foge, né? E é ali onde ele se sente seguro e é ali onde ele morre. Por isso que eu acho que o fim, inclusive, é muito bom, porque se ele fosse preso, ele ia continuar com a ideia da pessoa dele atormentando essa mulher, porque em algum momento ele poderia ser solto. Ele ser assassinado por ela como uma forma de defesa é uma forma dela encerrar todo esse tormento, toda essa pressão que ele exerce sobre ela. E é óbvio que a gente que defende que as mulheres não devem sofrer violência, a gente não defende matar esses homens, né? Mas esse filme é uma metáfora de encerrar esse ciclo da violência, né? É uma maneira de acabar com essa representação, com essa corporificação da violência que é o homem invisível. E que por trás dele existe um homem normal que não é doente, que não está sob efeito de nenhum psicotrópico, mas é apenas um homem criado numa sociedade machista e que acha que a mulher pode ser propriedade dele, que acha porque ele tem dinheiro, porque ele é bem sucedido, enfim, o gato está levando o microfone. Surprise! A gente tinha muito mais coisa para falar sobre esse filme, ele é muito bom, tem aspectos técnicos também excelentes que a gente não comentou aqui, quase nada, mas é isso, acho que deu para o foco dele que mais chamou a atenção da gente era esse lance da violência doméstica, então foi o que a gente se propôs a discutir aqui e se você tiver alguma outra impressão sobre esse filme, comenta aqui embaixo, por favor. Principalmente se for sobre a questão do suspense, que é algo também que a gente achou super interessante na construção desse filme, que é muito legal e a gente pode conversar aqui nos comentários, a gente pode conversar no Instagram também, e é isso. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar esse vídeo se você achou ele legal, com quem você quer levar para assistir O Homem Invisível ou com quem você quer que vá assistir O Homem Invisível, apesar dele ter muito spoiler aí. Então tchau! Tchau! Até o próximo vídeo! Cuidado com O Homem Invisível!